Lambadão Vlogs, especial férias de verão Bem mais do que eu pude imaginar Mas que tudo que eu sempre sonhei Mas quando me amou você chegar, pensei Eu ganhei o mundo Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Sei que fui culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance, meu amor Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria deixar morrer O nosso amor William Campos Negócios Imobiliários Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Olha mais uma das relíquias do Bochão Chama, baby Tchau